Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar como podemos fazer posts de apresentação como esses. Uma forma bem legal e bem bonita de você apresentar os seus produtos e servem para qualquer tipo de produto. Tudo isso pode ser feito pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos abrir o aplicativo. Lembrando que dá para fazer também online direto do navegador. Os links estão na descrição desse vídeo. Vamos começar. Aqui eu vou escolher post em branco. Aqui sempre aparece essa tela com sugestões de templates prontos e editáveis. Vamos arrastar ela para baixo ou então clicar em voltar. E aqui eu vou colocar um fundo. Você pode colocar aí a textura que você quiser, o fundo que você quiser. Vou vir aqui para escolher uma cor. Colocar essa aqui. Agora eu vou vir para cá para poder ajustar. Assim está bom. Agora eu vou vir no sinalzinho de mais. Elementos. Vamos digitar desse jeitinho aqui na pesquisa. Vou pegar esse. Vou aumentar aqui um pouquinho. E vou vir aqui para colocar um pouquinho de transparência que eu quero ele bem suave. Só para dar uma vida a mais no nosso post. Agora vamos lá em elementos novamente. E aqui você vai colocar desse jeito aqui. Olha, vão aparecer várias opções. Muitas pró, mas tem gratuitas também. Olha, eu vou pegar essa aqui. Ela é gratuita. Vamos fazer aqui o ajuste do tamanho. Vamos posicionar. Aqui está aqui bem no meio. O aplicativo mostra, tá? Com essa linha rosa que vocês viram aí. Onde é o meio certinho, tá bom? Agora vamos voltar em elementos. Vamos colocar agora desse jeito. Pode ser em português mesmo. Eu vou pegar esse aqui. Vou vir aqui em posição. Vou jogar ele para trás. E vamos depois fazendo ajustes caso necessário, tá? Talvez tenha que diminuir um pouquinho esse pódio. Se necessário, a gente vai ajustando. Agora vamos até a galeria buscar a foto do nosso produto. Sinal de mais. Aí você vai em galeria ou upload. Para poder buscar a sua foto. Aqui está. Minha já está sem fundo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Onde eu ensino a remover o fundo de qualquer imagem. De forma gratuita, online. Para você poder remover aí o fundo da foto do seu produto. E o nosso primeiro post já está pronto. Aí você pode colocar o seu texto. Vai incrementando do seu jeitinho. Aí você pode vir aqui. Sinal de mais. Texto. E escrever o que você quiser. Caso queira escrever sobre o produto. Viu como é rápido e fácil? Eu te convido a continuar comigo nesse vídeo. Porque eu vou dar mais algumas sugestões de posts. E de como você pode encontrar elementos bem legais aqui. Para poder apresentar os seus produtos nas redes sociais. Vamos para o próximo. Eu vou manter a cor do fundo. Mas você pode colocar a cor que você quiser, tá bom? Esse aqui eu estou indo um pouquinho mais rápido. Porque é o mesmo passo a passo, tá? E para não alongar muito o vídeo. Eu só estou mudando os elementos. E aqui ao invés de colocar o círculo. Nós vamos vir aqui em elementos. E pesquisar assim. Eu vou pegar essa aqui. Olha que legal que fica, gente. Esse de agora é ainda mais fácil. Deixa eu tirar aqui esse fundo. E vamos pesquisar aqui em elementos, tá? Tá? E eu vou colocar aí na tela também mais algumas sugestões de pesquisa. Para você digitar aqui e encontrar diferentes tipos de pódium. Para usar nos seus posts de apresentação. Olha. Muitos são pró, mas a gente encontra gratuito também. Tanto figura quanto fotos. Nesse caso aqui eu vou pegar uma foto. Essa aqui, ó. Olha que linda essa foto, gente. Está tudo pronto já, com fundo. E agora é só adicionar os seus produtos e o seu texto. Vamos ver no mais. Ajustando aqui. Agora você pode colocar um texto. Aqui é uma sugestão aqui para vocês. Vamos ver aqui em efeitos. Forma. E pode curvar caso queira. Vamos tocar aqui novamente. Acho que nem precisa pôr mais nada, que já está tão lindo assim. Agora vamos fazer o seguinte. Pronto, pessoal. Botei o fundo aqui. Agora vamos vir no sinal de mais. Elementos. E vamos colocar desse jeitinho assim na pesquisa, tá? Vamos digitar exatamente como está aparecendo aí para vocês. Tem esse aqui, que é gratuito. E que a gente pode aproveitar. Aqui vamos aumentar ele bastante. Vamos ver se agora dá para fechar aqui. Vamos ajustar aqui assim. Agora vamos lá pegar o nosso produto. Mais uma forma de você apresentar o seu produto. Agora vamos colocar aqui um texto. Vamos ajustar aqui, como eu já mostrei para vocês como faz. Agora podemos voltar lá em elementos. E vamos digitar assim. Vou pegar esse aqui. Vamos mudar a cor. Vamos duplicar. Aqui vamos inverter horizontalmente. Pode também pegar aqui um blue. Vamos aqui jogar para trás, posição para trás. Para melhorar um pouco o visual do post. Agora para encerrar esse vídeo, eu vou fazer um aqui com vocês, que é bem rapidinho também. E fica bem legal. Deixa eu apagar esse fundo. Vamos vir aqui no mais. Elementos. E mais uma vez, vamos digitar assim. Só que dessa vez, nós vamos pegar, tem uma gratuita aqui, essa aqui. Esse é ideal para apresentação de alimentos, para quem trabalha com alimentação. Vamos aqui ajustar. Ótimo. Agora vamos voltar em elementos. Vamos colocar em português mesmo, assim. Tem muito aqui pró. Para a gente fazer uma coisa mais ou menos assim, olha, como dessa foto aqui, ou dessa, né? Essas são tudo pró. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa aqui. Ela é gratuita. Só que se a gente ajustar assim e colocar aqui, por exemplo. Olha, não vai ficar legal que ela está retinha assim, olha. Olha, a mesma coisa se a gente colocar assim. Ó, a princípio parece que vai dar certo, mas olha aqui. Ficou meio que retinho aqui. Olha, ficou feio. O que a gente pode fazer para resolver esse probleminha? Vamos vir aqui em elementos. Vamos apagar aqui a pesquisa. Vamos vir em quadros, ver tudo. Tem vários que a gente pode pegar, tá? Eu peguei esse aqui. Agora vamos pegar essa toalha e jogar para frente. Agora vamos ajustar aqui a posição. Arrastar ela e soltar dentro desse elemento que a gente pegou. Se achar que não está muito bem posicionada, toca duas vezes em cima dela. E aqui você pode mexer, olha. E posicionar como preferir. Agora sim, nós podemos colocar aqui assim, desse jeitinho, que vai dar um aspecto mais natural. Dá para fazer assim também. Vamos então buscar o produto. Aqui eu já coloquei um texto curvadinho também, que eu achei que fica mais bonitinho, mas você faz aí a seu modo. Eu já expliquei antes aqui nesse vídeo como faz, então para não alongar muito o vídeo, eu já deixei aqui. Prontinho, tá? Podemos fazer assim também. Continua não sobressaindo, não está fazendo muito contraste com o fundo. Então como nós podemos fazer? Ou botar uma outra cor, ou então pegar esse blur que nós já usamos várias vezes. Vamos colocar ele para trás. Posição. Para trás. Vamos duplicar. E já melhorou, olha como ficou lindo. Eu particularmente não vejo necessidade de acrescentar mais nada nesse post. Ele está ótimo. Então pessoal, tivemos aqui 5 ideias de post de apresentação. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Eles servem para todo tipo de produto. É só seguir o passo a passo direitinho. Aqui é o passo a passo. Você vai seguindo e colocando post com a cara do seu produto. Com o seu produto, acrescentando alimentos ao seu modo, com as suas cores. É só você seguir direitinho que você vai arrasar na apresentação dos seus produtos. E para salvar, vamos vir aqui em cima nessas setinhas. Aqui tem a setinha apontada para baixo. Que você vai clicar aqui em salvar. E vai ser salvo direto na sua galeria em PNG. Já na setinha apontada para cima, podemos vir aqui em baixar. E aqui temos algumas opções. Entre elas, essa aqui. Onde você pode escolher o formato para baixar o seu trabalho. Então é isso pessoal. Aproveitem bastante. São 5 ideias bem legais para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, se inscreve no nosso canal. E ative o sininho das notificações. Que assim você não perde nenhum vídeo que for postado aqui, tá bom? Eu sou a Amanda Monteiro. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.